Isso, isso, isso é 22 Music pra caralho Puta que pariu, puta que pariu Ai droga Hoje acordei com uma vontade de fuder De fuder, uma vontade de fuder Pode botar em mim e eu vou gostar Faço a posição e você pode machucar A piroca tá dura esperando ela sentar Por favor vem com cautela pra tu não se machucar Desce, 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 deixa a piroca entrar Desce, deixa a piroca entrar, desce, deixa a piroca entrar Desce, deixa a piroca entrar, desce, deixa a piroca entrar Desce, desce, deixa a piroca entrar Isso, isso, isso é 22 Music pra caralho Puta que pariu, puta que pariu Ai droga Hoje acordei com uma vontade de fuder De fuder, uma vontade de fuder Pode botar em mim e eu vou gostar Faço a posição e você pode machucar A piroca tá dura esperando ela sentar Por favor vem com cautela pra tu não se machucar Desce, 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 deixa a piroca entrar 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 Aspa, será que é do céu?